Acontece na quinta-feira, amanhã, um dedo de prosa, na verdade, uma parceria da Secretaria de Cultura com a professora Leonice e também com a professora Everaldo Lins, para falar um pouco mais, debater sobre cultura. A gente vai conversar com o diretor de cultura, que é o Bruno Gubbert, que quer falar um pouco mais referente a esse dedo de prosa. Bruno, dedo de prosa, qual que é o objetivo realmente dessa reunião, desse dedo de prosa? Bom dia, primeiramente agradecer aqui o Estúdio Max por mais uma vez estar presente aí, divulgando os trabalhos do Departamento de Cultura. E o dedo de prosa, ele acontece toda quinta-feira, a última quinta-feira do mês, durante o ano todinho. E a gente aconteceu no mês passado, o primeiro tema foi falando em relação à arte moderna e nesse mês de abril, a gente vai estar falando sobre a literatura brasileira. O projeto tem como objetivo debater a cultura brasileira. Então, todo mês a gente vai estar trabalhando um tema cultural, e agora esse de abril vai estar falando sobre a literatura brasileira. Quem serão os convidados que vão participar desse dedo de prosa? Então, o convite é aberto para a comunidade que tiver interesse em participar e conhecer mais um pouquinho sobre a cultura. Esse acontece agora quinta-feira, lá no Parque Gaia, a partir das 19h. Então, está todo mundo convidado, quem quiser entender mais um pouquinho e conhecer sobre a literatura brasileira, é só ir saindo lá às 19h. É uma oportunidade de conhecer mais, de abranger mais a cultura aqui no município de Rolim de Muro. Isso mesmo, é interessante que a gente possa estar conhecendo todos os tipos de culturas, manifestações culturais, e esse é o objetivo do projeto.